Na minha opinião, na minha opinião, essa situação vira até um dólar. Por quê? Vou explicar. Para você fazer um depósito desse, você tem que estar com a ata do acordo. A ata não. Na ata, para você saber qual o valor. Olha, o valor é tal, 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 você vai na ata. E na ata vai estar lá quem é o favorecido, o nome do advogado e a conta. E eu fiquei sabendo pelo processo que a conta era no Banco do Brasil. O nome do advogado nada tem a ver com o meu, nada, nada a ver. É um erro, ou é um erro muito grosseiro, ou é um dólar para me expor. Eu não sei. Eu tenho que ter esse benefício da dúvida, não direito meu. São coisas que acontecem na mídia. Eu estou como um criminoso. Eu estou como um criminoso. E o que é mais triste, que a Globo me conhece, ela formalizou um acordo de cavaleiros comigo, dia 21, voltando para nos falar, e botou na justiça dia 11. A minha ação, a existência da ação, foi uma surpresa. Então, essa história foi toda montada pela própria Globo. Eu não perco o processo para eles. Esse que é o detalhe. As pessoas falam para mim, doutor, o senhor é muito conhecido aqui na Globo. O seu nome aqui rola aqui. Agora, não entra aqui não, sou a pessoa não grata. Eu tive gasto contra a ação do advogado, está certo? Escritório, assim, não é barato. Tive esse gasto. Não sei se ele vai me condenar em sucumbência nesse processo. O que a gente está pedindo ali, porque eu fiz o depósito espontâneo. Eu fiz o depósito espontâneo. Porque na mídia diz que ganhou. Não, não existe que ganhou, eles vão eliminar. O processo não acabou. Deu eliminar. É uma liminar que está completamente equivocada. Inclusive, com a nossa petição, com esse depósito, já dá reflexo na lei de abuso de autoridade. O juiz já pode entrar numa lei de abuso de autoridade. Porque já tem depósito, o apartamento não tem nada a ver. Ele não pode aplicar medidas restritivas ao imóvel que não tem nada a ver com a causa. Nada a ver. Eu tenho que devolver? Tem. Verifiquei e verifiquei. Tive a oportunidade de devolver? Devolvi todo o dinheiro. O dinheiro está todo lá. E, inclusive, nós estamos pedindo, não pedindo reconvencional, não seria um contra-ataque. Eu estou pedindo Daniel Moraes.